Eu estou passando aqui para te dar um recado. É que daqui a pouquinho, a partir de 11h40 da manhã, vai começar o SBT Rio, trazendo as principais notícias do Estado. Roberto Jefferson, o ex-deputado, foi preso pela Polícia Federal. A determinação partiu do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Tem também a morte de um policial militar. E outro assunto a gente vai abordar aqui. O problema que aconteceu no metrô da linha 2. Um grave acidente que derrubou uma passarela e deixou o tráfego de trens do metrô por mais de 8 horas sem funcionar. É já já no SBT Rio.